É preciso renovar... Boa tarde, nação brasileira. Estamos na palma da nossa bandeira mundial. Com ladrões, corruptos e bandidos em toda hora. Galera, muito obrigado. Eles são a favor da impunidade. Eles querem ver bandidos soltos. Eles não são a favor do Brasil, eles são contra o povo brasileiro. Pessoal, falando nisso, o Gilmar Mendes disse na semana passada que quem quer ver bandido preso aqui no Brasil são os nazistas. Nós, brasileiros de bem, fomos chamados de nazistas pelo ministro da Suprema Corte deste país, Gilmar Mendes. Então, o que é que nós vamos dizer para esse corrupto de Toga? Fora a Juá! 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 For concursados pela comunidade política de direitos de convocas de limitação de vontade de saber jurídico de reputação de representantes do STF deve representar os interesses nacionais caso forne o STF não segue pra nada se o STF não segue pra nada neste momento eles são custos não investimento porque investimento tem que dar retorno pro país se o STF não dá retorno da prejuízo da falta de vergonha da terra da bandeira imperial da bandeira imperial é isso que o STF sabe fazer não precisamos de 11 corruptos comandando a suprema corte do país eles deveriam se envergonhar e renunciar aos seus casos se eles que me faltam se eles me cobram se eles me cobram algum tipo de vergonha na casa eu queria fazer eu queria fazer um convite pra todos os brasileiros que nos libertaram a fazer o empate da nossa exigência a gente já a gente não pode mais deixar a imprensa continuar no jogo a gente precisa a posição que são a URI, porque a URI eu dou dinheiro público, só que a mamada dele tá na porta. Chega, chega, chega. Então, eu vou nem quiser falar comigo, estudante, qualquer pessoa, estudante de instituição médica, estudante de instituição ambiental, estudante de instituição superior, venha falar comigo, porque a gente não pode deixar a esquerda doutrinada com crianças, só que os universitários, chega, escola, ensai na presidência, a universidade precisa formar, que a gente não faz, dá um ministério. A bandeira imperial achada na Avenida Paulista, hoje é dia 7 de abril de 2019. 2 de 2019 já não dá, descertar a monarquidade na ação. Que, meninas, usando o movimento, e hoje, e não médio, esforço, não pense em limite, não pense em respeito, pra se dirigir à direita. Não conseguem cumprir, e nós estamos a favor do Brasil. O movimento Brasil 200 é um movimento afastidário. O nosso partido é o Brasil. E nós não vamos mais permitir que as nossas crianças sejam patrinadas. Pessoal, por favor, acalmem-se. Pedindo ao pessoal da esquerda que se pule em paz, com tranquilidade, sem tumulto. Émusico! O movimento que jornal esteja tentativa do Brasil é para ele. Émusico! Émusico! Então, vamos deixar a gente que eles passarem, eles vão lá, como é o papo, a Lula, que eles estão aqui, falando do Brasil. Eu vou passar a aula para o meu colega Flávio, para dar uma paladinha para a Lula. Brasileiras, brasileiros também, há 30 anos que nós estamos sendo roubados pelos partidos políticos, pelos políticos, há 30 anos. Os mais novos da Lula, quando o presidente morreu, ele lançou a escada do Cerro, Norte e Sul, foi o primeiro escândalo. Saiu no jornal, quem iria ganhar aquela obra, uma semana antes de abrir as cartas. Não basta onde está no Brasil, a educação de muitos militares acabou, nós formamos bandidos. Bandidos, bandidos, esse STF tem se colocado ao lado dos comunistas, não tem perdido, são roubidos e tem roubados. Por isso, hoje, o brasileiro tem que saber que ele tem força, ele pode mudar essa situação do nosso país. É saindo da rua, é vindo, com o trabalho do nosso direito, eles são bandas do país, quem manda, todos nós, os brasileiros de bem. Vale do meu engenho, vale do seu amigo, e vamos, o seu prazer, cuidado. Pega daqui ó, agacha, fica legal, agacha aí. A gente tem que mostrar pra eles que quem manda é a população brasileira, é o pessoal do bem, tá? Muitos brasileiros, acabam indo pra fora, viram que isso aqui iria virar uma meia joela, só por um ou outro motivo, acabaram deixando o nosso país, que dá uma crescita enorme, né? Porque a gente ama isso, o nosso cruzado é de amarelo, né? Ontem foi um evento de campanha da Polícia Militar, e o pessoal manda da polícia contando o índio nacional, é de arrepiar, entendeu? Então assim, nós que somos cidadãos do bem, a gente tem que levar isso aí, e mandar o recado pra eles, e manda o jeito que eles querem. Não é com uma caneta na mão ali que eles vão resolver, não. É do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que consegue, que a gente dá valor, que a maioria aqui são nós, nós, nada mais, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos e velhos, o caminho correto das coisas, não é brasileiro, não é argentino, e aí, sempre, sempre, a corrupção nunca vai acabar, sempre vai ter essa coisa, o sal, o que tem que pular, sempre vai ter sim. Infelizmente, o sal, o que todos os países têm, não acaba ainda de ver, né? Porém, a maioria dos brasileiros acorda cedo, pega as mãos... Esse é o João Paulo Guedes, o mosqueteiro, a ideia foi dele, né? Vamos embora. A bandeira flutuante, vamos. Então, pode cortar aí, vamos embora. Então ajuda aí. Beleza, pessoal, estamos encerrando por aqui. Obrigado, depois vai estar disponível esse vídeo, também no Anjo do Império do YouTube. Vocês conhecem a bandeira do Brasil? Pode segurar que a gente já vai tirar, só segura, faz favor. Então vamos encerrando por aqui, pessoal. De quarta-feira, temos o nosso Rangal, do canal do Anjo do Império, às 20 horas e 30 minutos. E não esqueçam, dia 27, o primeiro encontro manáquio do interior do estado de São Paulo, em Itu. Entre lá no Anjo do Império e se inscrevam. Entre lá no Anjo do Império e se inscrevam.